Há três semanas, a equipe da SIC-TV Rolim de Moura esteve no setor Chacareiro, na saída de Rolim de Moura, sentido Novo Horizonte do Oeste, para apurar uma situação que tenha afetado profundamente a vida dos moradores. A região está sem água encanada, apesar das obras de infraestrutura já terem sido parcialmente realizadas. Segundo os moradores, as instalações dos canos subterrâneos foram concluídas, e um terreno foi doado por um dos residentes para a perfuração de um poço artesiano, que foi perfurado com sucesso. No entanto, a água ainda não chegou às torneiras das residências, gerando grande insatisfação entre os habitantes locais, como afirmam Leandro Nunes e Paulo César. O que a gente necessita com urgência é da instalação dessa água com urgência, porque está aqui a população, os moradores aqui do setor Chacareiro, que várias famílias aqui já estão passando por calamidade de água. Inclusive, eu agora mesmo estava acabando de limpar meu poço ali e vim para cá. Então, o que a gente necessita com urgência é que a água de Rolim, com apoio aí da prefeitura, talvez também, não sei se a prefeitura pode agir em cima disso aí também, para vir instalar essa água para nós com urgência, porque a gente está passando muita necessidade de água aqui no setor Chacareiro. Então, a nossa necessidade com urgência é que a água de Rolim venha instalar para nós os cavaletes, instalar essa caixa, que provavelmente deve ser uma caixa que eles vão ter que instalar aqui, o mais rápido possível, porque não dá mais para continuar do jeito que está, porque os poços estão secando, não tem de onde pegar água, as pessoas que moram aqui dependem da água do poço, para poder manter as suas casas, os seus lares, e a gente está aqui de pé e mãos atada. Fundar o poço não adianta, porque não acha água. E a água já está aqui, porque o poço do artesiano foi feito, deu um poço com a vazão de 7 mil litros d'água, vai dar para subir a necessidade nossa aqui, que depois, de repente, já começa a chover daqui mais alguns dias, os poços começam a ter água também, já vai ajudar também no fornecimento desse poço que está sendo instalado, não vai pesar tanto esse poço, mas de urgência agora, nós precisamos da instalação desse poço artesiano. Olha, a gente correu atrás, a gente foi na prefeitura, foi na Geron, foi passado pela Câmara, foi votado pela Câmara, e o processo de urgência saiu, saiu o poço, foi perfurado o poço, e hoje eu desci lá na Águas Rolim, e entrei em contato com o setor que é responsável, a moça disse para mim que não tem tempo determinado, e a carência de água aqui é muito grande, as pessoas que estão lá não sabem da necessidade que estamos passando aqui. Os moradores alegam que a finalização do sistema de abastecimento, ou seja, a ligação entre o poço perfurado e as residências, depende unicamente da concessionária responsável, a Águas de Rolim de Moura. Apesar das tentativas da equipe de reportagem de obter respostas da concessionária, até o momento a empresa ainda não se pronunciou sobre o caso, enquanto isso, as famílias da região continuam a lidar com a falta de água, improvisando soluções para o consumo diário e outras necessidades básicas.